Mais Rural, sempre com você e de volta, claro, na nossa segunda parte. Bom, quero dar uma dica muito legal para você, Casa Sol, a sua casa, a nossa casa. Casa Sol tem para você decor, tem ecologia, tem iluminação, tem tudo para reforma e construção. E agora é hora de nós irmos para Casa Sol. A partir de agora com você, a super equipe Casa Sol, aqui no Mais Rural. Oi, Joca, estamos aqui na Casa Sol Decor. Para falar com você que está em casa e está precisando renovar a sua área externa, dar uma arrumada, agora é o momento que nós estamos com preços excelentes, descontos, você não pode perder. Eu queria começar mostrando aqui essa mesa. Você pode estar usando tanto para a sua área externa, quanto para um espaço gourmet também. Olha que bacana, colorido agora, está usando muito, principalmente esses tons mais fortes de amarelo, de azul. Essa mesa, inclusive, você pode estar colocando também na área interna da sua casa, que vai ficar show de bola. Madeira tratada, que pode ficar diretamente no tempo. Inclusive, é bem sustentável. Essas cadeiras são feitas de garrafa pet. É incrível mesmo o que a gente consegue fazer com o produto aí que fica alargado, não é mesmo? E a Casa Sol não para por aí, não. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Quem tem aí uma família grande, que está precisando de espaço, olha que legal essa mesa, com 12 lugares. A mesa toda feita de madeira também, madeira maciça. Isso aqui pode ficar no tempo, viu galera? Se você quiser colocar na sua área externa, na parte da churrasqueira, é uma excelente mesa aí, que vai ter para o resto da sua vida. E essa mesa, lógico que tinha que entrar na nossa promoção também, para você aí que está precisando de uma mesa para colocar na sua casa, para receber os seus amigos. Agora, nessa época de frio, é um momento excelente para você estar recebendo as pessoas também, a parte de fazer um churrasco, uma festinha. E essa mesa com 25% de desconto, então não tem como perder. Vai dando uma olhadinha em tudo que a gente tem, mas tem que vir aqui, tem que vir ao vivo e a cores, tudo que a Casa Sol Decor oferece para você na parte de ecologia. Até a parte de plantas também, para quem não conhece a Casa Sol Decor, a gente trabalha com a linha de flores, a parte de plantas grandes para jardim, paisagismo. Olha que legal para você fazer uma salinha lá na sua casa. Pode ser também na área externa ou até mesmo interna, esse banco com as poltronas. A gente também tem todos os acessórios, as almofadas, os futons, para estar deixando ainda mais bonito. E esse banco também, tudo com desconto, tá? A gente está aqui na Casa Sol Decor, na parte de ecologia, essa semana, com os descontos imperdíveis de até 30%. Então agora é a hora de você estar comprando, realmente aproveitando o preço e o prazo. Então é isso que eu quero deixar de dica para você que está em casa hoje. Venha aqui para a Casa Sol Decor Ecologia e veja o mundo de coisas que nós temos aqui para oferecer para você. Eu aguardo você que está em casa e você também, viu, Joca? Estou te esperando aqui na Casa Sol Decor. Vem para cá! Tiagão, eu quero saber o seguinte, cara. Valendo o espetinho, então, a promessa da feijoada. Está paga, mexe esse espetinho aí, está meio cru ainda, eu estou achando, hein? Vai mexendo, Ana Maria Braga, vai mexendo aí. Enquanto o Tiago Braga vai mexendo aqui no espetinho, deixa eu mostrar para você a feijoada, que ele pagou a promessa que ele ia fazer o kit feijoada para a gente. Isso mesmo aqui. Daqui a pouco a gente já começa a feijoada. O kit feijoada tem aqui no Delira. Agora é o seguinte, ó. Quando a gente vai preparar na comida aqui, nós vamos de volta lá para a Escola do Cavalo em Pompeia. A segunda parte dos Três Tambores, show de Três Tambores, mais de 13 mil em prêmios na Escola do Cavalo em Pompeia, Estância Mundo Novo, Casa Cheia e a segunda parte para você. Estância Mundo Novo, Casa Cheia e a segunda parte para você. Gente, olha só, esse evento dos Três Tambores, um evento fantástico aqui na Escola do Cavalo. A gente contou em vários programas que ia trazer para você a realização desse grande evento aqui. E Claudinácio e Fernando Corrade eram os contatos para que você viesse. Todo mundo veio, a gente vê gente aí de várias partes do país participando desse grande evento. E eu sem dúvida quero dizer o seguinte, o Claudinácio e o Fernando Corrade, sem dúvida, foram felizes mais uma vez. Acreditar nos Três Tambores, acreditar no cavalo e principalmente acreditar nas pessoas que participam disso. Que agora, mais que acreditar no dia a dia do animal, do trabalho deles, é acreditar nas pessoas e as pessoas vieram e fizeram uma festa muito bonita, né? É verdade. Estamos muito felizes por terem atendido a esse nosso convite e confiado principalmente no nosso trabalho, no trabalho da Escola do Cavalo, do Fernando, que vem realizando um trabalho excelente frente a essa escola. Pessoas de toda a região, inclusive de outros estados, pessoas do Paraná, vindo participar, crianças, adultos, as famílias. Essa é a verdadeira prova da família, né? E felizmente, felizmente, estamos tendo êxito tanto na quantidade quanto na qualidade da prova. Fernando Corrade, consegui 30 segundos, falei para o empresário dele, me libera o Fernando 30 segundos para tentar bater um papo com ele ali. Fernandão, sensação de missão cumprida. Nós estamos bem felizes, viu, Joca? Quando a gente monta alguma coisa, a gente pensa em alguma coisa, a gente quer fazer bem feito. A gente busca uma equipe legal. Então nós trouxemos Claudinácio, trouxemos o pessoal da pista, para que o povo e os competidores fossem muito bem atendidos. Então nós estamos sentindo que eles estão se sentindo em casa, na Escola do Cavalo. Muita gente, muitos competidores vieram até mim e falaram, nossa, mas tinha isso aqui em Pompeia? Tem isso aqui em Pompeia e como o Claudio falou, a nossa ideia é que isso aqui cada vez cresça mais e que seja do Três Tambores, de todas as categorias, de todas as provas, de todos os esportes sequestros. A nossa ideia é essa. Aqui é a casa do cavalo da nossa região. Bom, essa aqui é a Escola do Cavalo e esse é o cara responsável por tudo isso, junto com a família dele. Escola do Cavalo em Pompeia, vou liberar eles aqui, gente, porque eles estão no meio das provas ali, deu um intervalinho, trouxe os dois para cá, o pessoal vai começar a almoçar agora aqui, e você continuar acompanhando. Escola do Cavalo, esse é o grande evento aqui no Mais Rural. O MF Rural parceiro desse evento também, e fazendo vários cadastros, a gente percebe que tem uma equipe muito grande do MF, como sempre você acompanha a gente aí, junto com o seu Will, junto com a equipe do MF por todo o Brasil, não seria diferente aqui na Escola do Cavalo, acreditando sempre nas boas ideias, né, Seu? Lógico, lógico. Realmente, eu fiquei conhecendo o Fernando, que estava realizando isso daqui, não tinha noção do que era isso daqui, realmente me surpreendeu. Você vê, que melhor lugar que tem para fazer uma divulgação sobre o cavalo, sobre o leilão de cavalo do que esse, né? E é um leilão, a gente vai promover um leilão em julho, em que vai pegar esses criadores, você vê, nós anunciamos ali, e o pessoal está vindo escrever cavalo aqui, já temos uns 40 animais já inscritos para o leilão. Seu Wilson, um abraço, bom encontrá-lo mais uma vez, está sempre junto com a gente aqui, nosso parceiro, Seu Wilson do MF Rural, e olha só, hein, você pode acompanhar junto, vou colocar aqui para você acompanhar com a gente, o MF Rural.com.br, o que a gente está falando aqui, quem acessa o site encontra tudo lá. Exatamente, exatamente, vou acessar o site, tem todas as informações, todos os nossos eventos que estão participando, e você acho que vai ser convidado para ir para Uberaba agora, hein? É verdade, Uberaba está chegando, vamos para lá, vamos mostrar o programa lá. É isso aí. Bom, nós continuamos aqui, invadindo a mesa do pessoal aqui na Escola do Cavalo, grande evento da prova dos três tambores. Fernando Menberg, Rancho Bocaino. Fernando, criador e também tem animal hoje aqui? Tem, nós estamos com dois animais aqui correndo hoje, a Isis, Fly e o Top Noel. Conta um pouquinho do Rancho Bocaino, para quem está em casa, sabe um pouco do trabalho que vocês realizam lá no Rancho. Nós criamos cavalos de três tambores, esses cavalos estão todos alojados aqui em Marília, é uma criação totalmente destinada aos três tambores. Quase a totalidade dos nossos cavalos foram adquiridos do ARZD, começamos há uns três anos, o Rancho é meu e do Leonardo Maciel, bom, ele falou que está em Marília e quem cuida dos cavalos é esse cara aqui, Lucas Comino, reprodução animal. Qual que é o caminho para, de repente, quem quer começar uma criação de cavalo? É, primeira coisa, Joca, tem que gostar do cavalo, né? É, tem que levar o cavalo, não, primeiramente não como negócio, mas sim ser apaixonado pelo cavalo e colocar realmente o coração no cavalo. Esse é o primeiro caminho. É, o cavalo está muito evoluído e está fácil para começar a criar cavalo. Existe, a nossa região está muito forte no cavalo, hoje são as maiores, a região nossa que mais produz cavalo no estado de São Paulo e está fácil para começar. Na verdade, quero fazer até um convite, né? Para o pessoal ir lá em casa, nos ver, ver a tropa, lá tem animais de competição, tanto tambor, laço e reprodução, tá? Que legal, liga para o Lucas Comino. 9-9-6-4-6-11-16. Confira você também aqui no Mais Rural o resultado da prova dos três tambores na Escola do Cavalo em Pompéia, todas as categorias. Categoria Kiddes, a campeã foi Ellen Sayuri Yamauchi, com Venas B. Pempi. Categoria Jovem B, a campeã foi Ligia Maria, com Bugri. Categoria Jovem C, a campeã foi Gabriela Canagal Lima, com Trô Bobinho CI. Categoria Feminino, a campeã foi Kátia Cristina Araújo, com Miss Firewater Fly. Categoria Berta Júnior, o campeão foi Thiago Barros Botelho, o experiente Thiago Botelho, com Bela Tafemme ZD, do Ara ZD. Categoria Aberta Sênior, o campeão foi Marinaldo Pegos, com Calme Henrietta. Categoria Tirateima, o campeão foi Marinaldo Pegos, montando Calme Henrietta. Categoria Cavaleiro Iniciante, o campeão foi Jonathan Rodrigo, montando Astro Zevizzi. Na exibição, o campeão foi Marinaldo Pegos, montando Indiana Victory. Categoria Potro, o campeão, Marcos Antônio da Silva Reis, montando Princes Orreiro. E na categoria Amador, o campeão foi Paulo Alexandre Llamas, montando Baby Leo Trouble. Esses são os campeões em todas as categorias da primeira prova de Três Sambores, uma prova oficial da BQM, uma realização Escola do Cavalo de Pompeia, junto com o grande Claudio Inácio e Fernando Corrade, trazendo para você um grande evento em Pompeia. Ó, a Kelly está tirando foto do Tiago, que está ali preparando o espetinho. Olha lá, a Kelly ali, ó, Tiagã, aí. Já, já saí, hein, Jó? Já saí? Sei não, hein? Tenho minhas dúvidas aí. Ó, seguinte, estou de volta aqui com o Mais Rural, preparando muita coisa legal para você, mas não sai daí, daqui a pouco tem ele. Ele está chegando. Mostra, roda a vinheta dele aí. E é notícia. O Senado aprova projeto que flexibiliza a lei dos motoristas. Jornada máxima de trabalho, que pelo projeto original poderia chegar a 12 horas, foi mantida em 10 horas. Isso mesmo, tudo isso para manter aí o tempo permitido de direção contínua. E esse tempo foi aumentado, sem intervalos de descanso. Já a jornada máxima de trabalho, que pelo projeto original poderia chegar a 12 horas, foi mantida em 10 horas após acordo entre os senadores. Outra notícia é a queda no preço por caixa da laranja, preço 47,6%, menor que o mínimo. As primeiras ofertas da indústria processadora de suco de laranja para a compra da fruta na safra 2014-2015 foram de R$ 6,00 a caixa de 40,8 kg, segundo relatos de produtores e do presidente da Câmara Setorial da Cidricultura, Marco Antônio dos Santos. O preço ofertado pela Socorrigo em Arara, São Paulo, deve balizar os valores das outras empresas que ainda processam a fruta própria e é de 47,6% menor que os R$ 11,45 determinados pelo governo como valor mínimo para a safra. Ou seja, metade do preço é a laranja realmente em queda livre, amigo. Informação do agronegócio é aqui no Mais Rural. Até quando vai ficar nessa? O agronegócio passa por aqui.